Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixe seu like e seu joinha. Como já noticiamos nos vídeos anteriores, a Globo está em uma crise financeira profunda. Após perder a Copa do Mundo, após perder a Copa Libertadores, Campeonato Carioca, a Fórmula 1, recorre o risco de perder a Copa do Mundo. A emissora está em uma crise financeira por conta desta pandemia, onde muitos anunciantes deixaram de anunciar. A emissora está demitindo muitos atores e apresentadores. Mas agora desta vez, após 44 anos de serviços prestados para a Globo, o ator Antônio Fagundes foi demitido da Globo. Antônio Fagundes não teve seu contrato renovado com a TV Globo, de acordo com informações do jornal Extra, que revelou que Antônio Fagundes vai receber somente por obra, caso lhe venha a ser escalado para uma novela. Essa política foi implementada há 5 anos pela emissora. Lembrando que, na semana passada, Glória Menezes e Tarcísio Meira também foram demitidos da Globo. Antônio Fagundes queria ser escalado para o remake da novela Pantanal em 2021. Em nota, a emissora disse para o Notícias da TV, que apesar do contrato de Fagundes ser encerrado, eles disseram assim, devemos negociar com ele para o Pantanal, dando a entender que ele vai trabalhar por obra no Pantanal, mas sem contrato fixo, somente por obra. Começou a novela, recebe. Terminou a novela, não recebe mais.